Só na pisadinha O tá ralendo, o tá ralendo O dei do celular Bola, meu, vai Vai ser da réa A pisadinha É na verdade, seu João Del Divulgações O moral de Bom Jesus da Serra, Bahia Quando soou a disputa, a batalha tá acirrada O som da pisadinha, as pepeca tá assanhada Aumente o paredão e elas nunca param Regula esse som de elas, vai no rala O tá ralendo, o tá ralendo O som tá estralando e as pepeca vão descendo O tá ralendo, o tá ralendo O som tá estralando e as pepeca vão descendo O tá ralendo, o tá ralendo O som tá estralando e as pepeca vão descendo O tá ralendo, o tá ralendo O som tá estralando e as pepeca só o labinho Vai, eu quero saber por que você tá toda suadinha É que o sonho tá gostoso Só na pisadinha Como o som da disputa, a batalha tá acirrada O som tá estralando e as pepeca só o labinho Aumente o paredão e elas nunca param Regula esse som de elas, vai no rala O tá ralendo, o som tá ralendo E as pepeca vão descendo O tá ralendo, o tá ralendo O som tá estralando e as pepeca vão ralendo Vai, o tá ralendo, o tá ralendo O som tá estralando e as pepeca vão descendo O tá ralendo, o tá ralendo O som tá pisadinha e as pepeca vão ralendo Só o labinho, vai Tem pra brocar nos paredões A licença e a gente está no jogo Explodiu, original